Olá pessoal, aqui quem fala é Paulo Márcio, radialista da FM O Dia, Sistema O Dia, aqui de Teresina. Bem, eu fiquei sabendo aqui através de redes sociais sobre informações desencontradas a respeito do acidente do cantor e compositor Paulinho Paixão ocorrido no último dia 3 de abril, no qual ele veio a óbito. Eu quero aqui informar para vocês que a gente vai ficar agora sabendo as informações verdadeiras porque eu vou fazer agora uma ligação para o irmão do Paulinho Paixão, o louro, que estava presente com ele durante o dia inteiro, antes do acidente e também foi quem socorreu ele no momento em que o Paulinho sofreu o acidente de moto. Eu vou fazer uma ligação aqui para ele, no meu celular, e eu estou registrando aqui exatamente para que todos fiquem sabendo, né? da veracidade de como foi a dinâmica do acidente que nos deixou... Deixa eu tentar novamente aqui... Que nos deixou órfão de um dos grandes compositores e cantores do Brasil, o Paulinho Paixão. Estou ligando aqui para o louro, ver se consigo agora. Pronto. O louro é irmão do Paulinho Paixão e acompanhava ele em todos os eventos. Alô? Bom dia, louro, tudo bem? Alô? Alô, louro, tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia, aqui é Paulo Márcio, da FM O Dia, Terezina. Como vai? Ah, mas a gente está levando aqui, né? É... Em primeiro lugar, meus sentimentos a você e a toda a família por essa perca irreparável. Ô, Márcio, muito obrigado, viu? É, louro, o motivo da minha ligação é para deixar claro a dinâmica do acidente com o nosso querido amigo Paulinho Paixão. Está surgindo aí nas redes sociais algumas informações desencontradas e... Qual é realmente a verdadeira informação da dinâmica do acidente que levou a óbito aí o seu irmão? Márcio, ele estava aqui na quinta-feira, de tarde esteve comigo, na quarta-feira ele dormiu comigo aqui, na quarta-feira ele dormiu comigo no meu quarto. De mim, ele veio para cá, a mãe perguntou se ela tinha jantar, a mãe disse, não, não tem não, a mulher tinha saído. De jantar, não, eu vou já pegar ali em casa ali o negócio ali, de repente terminar de fazer um negócio aqui para mim aí. Mais tarde ele falou, louro, vamos tomar uma lá, vamos tomar uma comigo? Eu falei, não, Paulinho, não tomou nada, não. Ela, pois está bom. Então, vamos, eu fico aqui um pouco conversando, aí ele disse, então vamos lá em casa, que a casa dele é aqui, a casa dele, Márcio, aqui pertinho da minha, dá uns 800 metros da minha casa, da casa da mãe e da dele, entendeu? Sim. Aí ele falou, vamos lá em casa pegar o remédio e o meu carregador do celular. Certo. Aí eu fui, ele veio, dormiu aqui, na quarta-feira, aí na quinta, ele levantou já era meio-dia. Aí ficou por ali, por aqui, aí foi, tomou o café, o café dele é bem reforçado, ele foi, aí foi para a rua. Aí a tarde, a tarde eu o vi na rodoviária. Ele foi para casa, depois voltou para a rua, aí eu o vi na rodoviária. Estava lá com um amigo, um primo nosso, o Pretinho. E isso em São Miguel da Baixa Grande, né? E isso tudo aqui em São Miguel da Baixa Grande. Certo. Aí, tomou lá umas três cervejas lá no meu primo, lá no Pretinho. Aí eu já fico preocupado, quando eu vejo assim alguma coisa, quando eu vejo ele bebendo, já fico assim preocupado, diz que ele começa a beber, começa a arrumar viagem. Se ele tomar alguma coisa aí, comecei a ficar ansioso, assim, preocupado para ele não arrumar alguma viagem. Certo. Aí, quando foi umas seis horas, eu mexendo no telefone, eu vi que ele estava fazendo uma live no Instagram. Aí, meu coração já calmou mais, já está em casa, graças a Deus, ele já está na casa dele, não deve mais sair hoje, não. Aí, entrei na live duas vezes, aí saí. Quando foi mais tarde, por volta de nove e vinte e cinco, o rapaz lá de passagem, o Chico Nery, mandou uma mensagem para o rapaz aqui, para avisar nós aqui. Sim. Ele tinha sofrido um acidente, ele tinha sofrido um acidente e acampotado o carro. Aí, eu já entrei em contato com várias pessoas, ligando para o Paulo. Então, o acidente com o carro dele já foi às nove e meia da noite, por volta de nove e meia da noite. Não, lá foi por volta de oito horas, oito e vinte, oito e meia. E ele foi fazer o que com esse carro? Ele pegou o carro para resolver alguma coisa, ir para outra cidade? Ou eu estaria vindo para Teresina se encontrar com a esposa? A mulher estava em Teresina, até tinha pedido um dinheiro. Ela disse que ia para mandar um dinheiro, que ela ia embora. Isso, ia viajar para a Bahia. É, ia viajar para a Bahia. Aí, ele estava com o dinheiro, o dinheiro inclusive está na carteira ainda. O dinheiro estava na carteira dele. Só que ela falou que era para só que ia mandar, não era para ir, não era para ir. Eles estavam brigados. Não era para ir. Eles estavam brigados, né? É, eles estavam brigados. Mas ele? Sim. Briga de casal. É, briga de casal, normal. Aí, ali, próximo ao sítio, uma curva meio acentuada, ele passou. Acho que lá tinha muito animal na pista, depois que eu fui pegar o carro. Muito animal na pista, muito mesmo, muito. Era pista, estrada de terra, era estrada de terra ou asfalto? É a BR. BR, né? Certo. BR-316. Próximo ao sítio, para chegar em passagem franca, próximo ao sítio, é onde ele capotou. Ele perdeu o controle, saiu, pegou a pista ao contrário, quando voltou para o lado, não conseguiu. E capotou o carro. Lá no local, lá mesmo no local, ele saiu do carro, fez um vídeo. Inclusive, um não, fez dois vídeos. E ele enviou para, ele enviou para a esposa os vídeos. E depois ligou para você? Ligou para o Alan, empresário dele também aqui em Teresina? Aí, aí ele terminou de chegar em passagem franca, pegou a carola e terminou de chegar em passagem franca no posto. Aí, lá na passagem franca, tinha um rapaz que vinha para São Félix. Aí, trouxe ele até em casa. Eu estava ligando para ele, já não estava dando sinal, porque ele já estava na estrada e não tem sinal. Certo. Quando foi dez horas, ele já estava aqui em casa. O cara já tinha deixado ele na casa dele. Aí, ele pegou a moto, veio aqui e me contou como é que foi. Ele não teve nenhum... Ele não teve nada. Nenhum arranhão. Nenhum arranhão. Não chegou a ser levado ao hospital. Não chegou a ser levado ao hospital? Não foi levado ao hospital. Ele chegou, contou tudo aqui. Ficou começando aqui uns dez minutos aqui em casa. Falou comigo. Aí, a gente falou que ia pegar o carro. Outro carro. Eu falei, quando está com seguro? Que ia pegar o carro dele lá no local, onde tinha o carro. Ah, sim. Ele ia voltar para olhar o carro lá, porque o carro... O carro estava... O carro estava capotado com... Sim, mas o carro estava com os pneus virados para cima, né? Estava capotado com o pneu para cima. Estava, estava. Hum, certo. Mas aí, a gente conversou aqui. A gente conversou que a gente ia buscar o carro. Ia ligar para o primo nosso, o Maneazinho, transporte Maraquia, que é o primo nosso. Certo. Falou, a gente vai ligar para ele aqui. Aí, o meu irmão Caguinha ligou para ele, para o Maneazinho. Ele falou, a gente vai lá agora. Aí, ele já falou lá, Paulinho. Pode ficar despreocupado, que eu já estou indo. E o Louro, que é eu, o Chaguinha, meu irmão. E o Louro, a gente já vai pegar o carro lá. Pode ficar despreocupado aqui lá, a gente vai trazer o carro. Aí, pediram para ele ficar em casa. Ele foi para casa. Aí, pediram, vocês pediram para ele ficar em casa. Sim. Ele foi para casa. Aí, ele foi para casa. Aí, eu falei, Chaga, a chave do carro, se não trava alguma coisa, tem que pegar a chave. Aí, o outro meu irmão, o de Alpaixão, foi lá. Certo. Foi lá e pegou a chave com ele. Ele deu o mesmo recado. Chegou lá, a moto já estava dentro de casa, na área. Só que o portão grande estava aberto. Aí, meu irmão chamou ele lá, que a porta estava fechada, a porta da casa. Ele chamou ele. Ele saiu. Quando ele saiu, ele falou, O menino quer a chave, que o carro pode travar lá. Aí, eles querem a chave para levar. E você não é para sair. Você pode ficar aqui, que eles resolvem lá. Isso. Aí, ele entregou a chave, fechou o portão grande, que estava aberto, fechou o portão e ficou lá dentro de casa. Aí, a gente pegou a chave e fomos. Eu, Chaguinha, meu irmão e meu primo, fomos pegar o carro. Lá foi coisa rápida. Lá foi coisa de 40 minutos, 50 minutos. A gente desvirou o carro, colocou na prancha e já trouxe. Só que tinha um pessoal aqui em São Miguel, sentado aqui na casa do vereador Zé Arnaldo. Eles viram quando a gente passou. Nesse sentido, para ir buscar o carro. E eles falaram que depois que a gente passou, em seguida, uns 40 minutos, o Paulo passou atrás da moto. Rapaz. Ele falou, foi coisa de 40 minutos quando vocês passaram. 40 minutos, ele passou atrás, passou devagarinho aqui, arrumando a camisa, tipo, levantando, se apoiando com os pés na moto e levantando, arrumando a camisa. Sem a mão, sem as mãos no guidão da moto, né? Não, não, só uma mão, só uma mão para arrumar a camisa. Entendi. Soltou só uma mão para arrumar a camisa, só uma mão para arrumar a camisa. Certo. Ele ia devagarzinho, e aí ia devagar. Tranquilo. Aí passou até a edição, ele passou aqui devagarzinho. Até soltou a mão assim, arrumou a camisa, arrumando a camisa, puxando para cima da calça. E ele não ia para lá, mas que ele deixou. Eu fui lá na casa dele, lá quando a gente chegou, estava o ar ligado, estava a TV. O violão onde ele estava fazendo a live, estava em cima da mesa, em cima da cadeira, perto da mesa. O box, relógio, tudo ele deixou. Na cozinha, que é a cozinha americana, ele deixou em cima do balcão. Ele ia voltar logo, ele deixou só a porta fechada, e o portão ele nem trocou, deixou só encostado. Aí ele passou, aí nessa via... E continuando, quando ele estava indo, ele passou na casa do compadre do Francelope, que é o Nozin, mora no interior, Nazaré. O povo Azaré. Sim. Lá ele ainda parou, lá ainda, ainda conversou um pouco com os meninos, lá ainda na casa do Nozin, que é muito amigo dele, que é o compadre do Francelope. Certo. Ele ainda parou lá e ficou conversando com ele. Certo. Aí, quando a gente estava encontrando, próximo ao Riacho Danto, no Riacho Danto, dentro, quando a gente apontou na descida, a gente já viu uma moto, lá embaixo, a moto do lado esquerdo nosso, a gente descendo, do lado esquerdo nosso, ele subindo, no caso, ele vinha subindo, que ele vinha de São Miguel, para ir para lá, para o local. Aí, estava a moto caída, com o farol ligado. Quer dizer que vocês encontraram com ele no retorno, né? Vocês encontraram com ele retornando com o veículo. Pois não, já voltando com o veículo. A gente fez rápido lá, o resgate do carro dele, a gente fez rápido. Quarenta minutos. Certo. Aí, a gente já voltando, a gente já voltando, a gente viu a moto caída de longe, na subida do Riacho Danto, no sentido da Teresina. Aí, eu já vi a moto dele. Ele falou alguma coisa? Loro, quando você encontrou com ele, ele falou alguma coisa? Ele falou algo? Ele não falava nada, 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 nada. Eu fiquei segurando ele, que teve uma fratura na perna exposta. Aí, eu fiquei segurando a coxa dele e o pé, mais ou menos, na posição. E ele, toda hora, começou a levantar, me puxando, levantando, me puxando, me abraçando. Eu fiquei todo sujo de sangue. Aí, na hora que a gente desceu lá, que a gente já viu ele, meu irmão já correu pra São Miguel, com meu primo, já voltou com a ambulância, imediato. A gente pegou, colocou na ambulância, aí, chegando, chegando no hospital de água branca, Piauí, ele já veio a óbito. Pedindo água, pedindo água o tempo inteiro. Pedindo água o tempo inteiro. Rapaz. Na última, quando abriu a porta, quando abriu a porta, eu falei, Paulo, já arrumo a água, já, já a gente arruma a água, deixa eu chegar. Eu não podia dar água, porque o capacete rachou, a pancada na barriga foi muito grande, no estômago foi muito grande. Não foi, não foi, não foi nenhuma colisão com o animal, bateu uma árvore, nada, caiu apenas na pista. Muito, lá caiu, lá caiu, lá ele foi desviar de algum gado, lá tinha muito gado, lá ele foi desviar de algum gado, algum gado, e ele desviou pro lado direito. Quando ele desviou pro lado direito, ele pegou, começou a pegar as guias, lá que tem uma guia, tem uma guia no asfalto, e tem outra segunda guia, que é mais ou menos uns 30 centímetros de altura, que é da água, a desviar a zona do riacho tanto. Ah, então ele bateu na guia lateral ali do asfalto, né? É, bateu na primeira guia, que é uns 20 centímetros de altura, aí a moto deu uma rabiada, não subiu o pneu, na outra, mais na frente, subiu, foi uns 30 metros de onde começou, até onde a moto ficou. Eu sei. Foi uns 30 metros de, 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 ele brigando lá, sozinho, lá ele, e ele foi desviar de algum gado, que lá tá, tava, tem cocô de gado, tem muito rastro de gado, que o rastro fica, naquelas valetas onde escorre a água, fica aquele lodo, quando seca, o animal pisa, fica a marca do casco, aí tava cocô, novo de gado, da, cocô novo de gado da hora. Certo. Tinha, e muito rastro de gado, que onde o gado passa, fica a marca do casco, lá no, nos lugares. Ele, comentou alguma coisa com você, dirigiu a palavra pra você, com relação ao dinâmico do acidente, ele falou algo, deixou alguma mensagem pra você, falou algo antes de, ou só pedir água? Não, deixou não, só pedia água, só pedia água, só pedia água, e eu via que o semblante dele, ele não tava me vendo, ele falava, o nome, porque eu, eu passei muito tempo segurando ele, enquanto foram lá, meu irmão, foi em São Miguel, e voltou com a ambulância, foi, questão de 8 minutos a 30 minutos, eu fiquei lá, sozinho, segurando numa posição só, sem deixar ele se mexer, mas só que ele ficava, tentando levantar o tempo inteiro, tentando levantar e sentar, aí eu fui, não levanta não, não levanta não, que eu tô resolvendo um negócio aqui, aguenta, aguenta, que eu tô resolvendo um negócio aqui, pra ele não levantar, que eu tava com o celular aceso, pra ele não levantar e ver a perna, entendeu? Sim. Louro, me diz uma coisa, como é que tá o momento aí, a família, o pai, mãe, claro, você, realmente, eu conheço bastante, sei que você tá sofrendo muito, até porque trabalha, trabalhava com ele na produção, com a equipe, como é que tá a mãe, o pai, a família do Paulinho? Ah, Marcio, tá todo mundo abalado, a mãe, a mãe principalmente, a mãe, tá pior de todas aqui. Triste, né? E como você tá vendo, esses comentários, né? Até porque o motivo da minha ligação aqui, da FM o Dia, de Teresina, Sistema o Dia de Comunicação, é pra esclarecer toda essa história, porque tá acontecendo muitos comentários nas redes sociais, sobre a dinâmica do acontecido, e também os motivos que levaram o Paulinho a pegar essa moto depois de um acidente, né? Porque surpreendeu a todos. Depois de um acidente grave, ele sobreviver, no mesmo momento, seguir viagem, né? Pois é, Marcio, não era pra ter acontecido, não era pra ter acontecido. A gente falou, mas ele é muito curioso, a gente que conhece ele, eu vim de Brasília em 2010, pra ficar com ele desde o dia que eu cheguei de Brasília, Marcio. Eu só não vi, foi dormir junto na cama, na mesma cama. Mas foi o tempo todo com ele, pra todos os shows, pra todas as cidades, eu sou. Você já viu, eu acompanhei muita entrevista com você. Exatamente. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa, eu fiquei sabendo também, através do empresário dele, o Marcio Schultz, lá de São Paulo, que o comentário, talvez infeliz do Marcio, e também é mal interpretado pelos fãs, de que ele citou que o Paulinho era um pouco teimoso, e as pessoas usaram esse termo, pra denegrir um pouco a imagem do Marcio, falar que ele tava falando mal do artista. o Marcio ajudou, o Marcio ajudou, o Marcio ajudou ele, do início ao fim, do início ao fim, o Marcio ajudou ele, o Marcio, o Marcio aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui gosta do Marcio, todo mundo aqui em casa gosta do Marcio, ninguém tem nada de falar, e aquele que falou, eu vi, eu vou até fazer um vídeo, o Marcio alguma coisa falando, que ali, todo mundo sabe, todo mundo sabe, ele era muito teimoso, muito teimoso, é meu irmão, mas teimoso, teimoso. Verdade. O que ele queria fazer, o que ele queria fazer, ele lutou muito na vida, passou por muita necessidade, mas o que ele queria fazer, era só Deus, pra não deixar de fazer. Aí, assim, é difícil, mas, é do jeito que Deus quis, ele foi na hora que Deus quis. Certo. E, deixa eu falar com você, deixa eu perguntar pra você, você tem alguma mensagem aí, para as pessoas que, são fãs do seu irmão, pessoas que, vão sentir muita falta, igual, a família, claro, a família, deve estar, arrasada, porque o Paulinho, deixou um grande legado, uma grande obra, um grande trabalho, eu também, como comunicador, sou amigo pessoal, o Paulinho, era pessoa de dentro da minha casa, fez vários trabalhos no meu estúdio, chegou a dormir lá no meu estúdio, lá por diversas vezes, durante campanhas políticas, e eu tenho uma grande amizade com você, com seu irmão, que se foi, mas que, pra mim, eu perdi também um grande parceiro, um grande amigo, e o Brasil perdeu um dos maiores nomes da música, no Brasil, um dos maiores compositores. Qual a mensagem que você, representando a família nesse momento, tem para os amigos, os fãs, e as pessoas que conviveram com ele? Márcio, Márcio, é, os fãs dele, os fãs dele, tudo, tudo, os fãs dele, ele tem muito fã, é muita mensagem, é muita mensagem, que chega aqui, toda hora, toda hora, é muita mensagem, os fãs dele, os fãs dele, todos os fãs vão entender, igual eu vou entender, que foi, mas muitos fãs, é a mesma mensagem que os fãs deixam, ele nunca morreu, ele nunca vai morrer. É verdade, vai ficar nos nossos corações, inclusive, eu vi um vídeo do Geraldo Luiz, lá do programa da TV Record, falando sobre ele, contando a trajetória, e também o momento, na época que ele esteve em São Paulo, e foi ajudado lá pelo programa do Geraldo Luiz, da TV Record. Foi, o Geraldo Luiz, o Geraldo Luiz deu muita força, o Márcio, que o Márcio que encaminhou ele, ele pediu ajuda para o Márcio, o Márcio encaminhou ele. Certo. Pois, Lourão, no tempo ele estava no tal cantinho, o Márcio ajudou ele lá, aí o Geraldo Luiz já deu uma força muito grande, graças a Deus, muito obrigado, o Castanheira, da clínica Hustley. Certo. Hoje mesmo, algumas emissoras aqui, estão falando ainda, sobre essa tragédia, também, as homenagens, teve o Francis Lopes, falou aqui, uma TV local, aqui em Teresina, também, o Zezinho, da Banca do Zezinho, o Simone, da dupla Simone e Simária, o Xande Avião também, que durante sua live, homenageou ele também, o Paulinho Paixão. Enfim, eu agradeço aqui, o Zezo também, enfim, vários artistas do Brasil, prestando homenagem, esse grande músico, grande cantor, compositor, que foi o seu irmão. Pois, Loro, fica aqui então, registrado os seus esclarecimentos, sobre a dinâmica do ocorrido aí, dessa morte trágica do seu irmão. e o desejo é que força, fé, que Deus ilumine a sua família e conforte o seu coração e o coração de todos. Muito obrigado, Marcio, aqui a gente está arrasado, arrasado. Eu entendo. Pois valeu, meu irmão, estamos juntos, viu? Força para você e para todo mundo aí, tá? Muito obrigado. Obrigado por nos atender. Um abraço. Tá, tá, bom. Tchau. Tchau. Tchau.